Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você e hoje a gente vai falar sobre um assunto que você pediu muito para que a gente falasse aqui que era justamente a questão do EB3 para a área de saúde e no fim das contas o recado que a gente tem para trazer para você é um recado que vale para todo mundo que está querendo investir no EB3. A gente sabe que o EB3 é bastante complicado justamente porque tem muita gente que vende um serviço que na realidade não deveria ser vendido nunca quer vender o green card para quem está desesperado e quer logo um visto para poder ir para os Estados Unidos isso é um crime muito sério. Mas eu vou dar mais algumas informações e eu pedi o auxílio luxuoso da minha advogada Carmen Arce que vai explicar para a gente um pouquinho mais a respeito dessa história do EB3 que é o visto que você através do trabalho consegue chegar até o seu green card se você for da área de saúde é ainda assim mais fácil e mais tranquilo ela vai explicar tudo para a gente. Se você quer saber, vem comigo que eu te conto Antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui por você mandar a sua mensagem, mandar a sua participação e é por conta dessa sua participação que a gente está fazendo esses vídeos, inclusive esse vídeo de hoje porque muita gente perguntou, já faz um tempo que eu tinha feito o vídeo do EB3 explicando algumas profissões, como é que ele funciona abrindo os olhos de vocês a respeito daquelas pessoas que acabam vendendo um serviço que não deve ser comprado e existem alguns escritórios que estão embarcando em uma situação bem complicada, gente que está oferecendo para você vagas de trabalho no McDonald's no Bob's, no Subway, em lugares que na realidade a gente sabe que tem vaga porque você vai fazer a pesquisa para saber se a vaga é verdadeira vai aparecer a vaga, mas não são para funcionários internacionais, para profissionais internacionais então na realidade o cara fica com esse seu dinheiro, diz que demora dois anos para sair e o prazo é muito menor do que isso, e isso na realidade é uma fraude absurda então o que a gente tenta sempre aqui é abrir os seus olhos a respeito de coisas que eu acho que você merece, porque é a nossa vida, né? então é algo que a gente tem que resolver da melhor maneira possível e na maior clareza e transparência possível sempre por isso que eu indico você sempre procurar um profissional que seja gabaritado que seja reconhecido, que tenha na realidade as credenciais suficientes para poder falar, não, realmente esse aqui eu confio e por exemplo, eu sempre quando falo da Carmen, ela sempre ela é daquele tipo de advogada que ou ela pega o seu serviço ou o seu caso ou ela não pega e vai falar para você, eu sinto muito, mas eu não tenho como mas te dá toda a orientação possível para você saber como que você pode proceder no seu caso então esse tipo de profissional que eu quero sempre ter do meu lado indicando e é ela que cuida de mim, assim então eu sempre falo da Carmen porque ela tem uma história bem bacana principalmente com essa coisa de poder trazer e ela fala dessa coisa do ir e vir porque as pessoas têm o direito de escolher para onde elas querem ir e por isso ela ajuda muito e isso é muito bacana eu conversei com ela a respeito disso, falei Carmi, você podia pelo menos dar uma orientação para as pessoas que assistem o canal elas pedem sempre sobre como é que funciona a questão do EB3 para a área de saúde porque a gente sabe que para as outras áreas necessita na realidade de que a vaga seja publicada, de que a vaga esteja disponível que não existam americanos com as mesmas qualificações para poder atender essa vaga que foi aberta por esse empregador que te quer aqui nos Estados Unidos então para a área de saúde não necessita nada disso porque existe uma lacuna muito grande aqui nos Estados Unidos e uma falta muito grande de profissionais da área de saúde por isso que quem aplica para o EB3 já pode ir para o EB3 da área de saúde já pode vir para cá quase que instantaneamente claro, tem todo o processo, mas já é algo que te garante essa vaga porque você chegando aqui você vai ser contratado automaticamente e rapidamente mas a Carmen vai explicar um pouquinho mais para a gente a respeito de como é o EB3 para todos os profissionais na realidade mas com ênfase nesse da área de saúde, vamos lá Oi Paulo Sérgio, estou aqui para você porque você queria que eu explicasse um pouco mais sobre o EB3 para profissionais na área de saúde mas na verdade eu vou explicar para todo mundo então quando as pessoas falam sobre EB3 é uma certificação laboral que estão falando uma coisa muito importante que eu percebi com outros clientes brasileiros na área de saúde é que às vezes tem empresas, agências que prometem muito mas não é totalmente verdade por exemplo, o imigrante não pode pagar nada ao empregador ou agência para procurar esse emprego, ok? outra coisa importante, o empregador aqui tem que pagar o procedimento, ok? então, mas é verdade, se a pessoa é enfermagem ou tem outros profissionais na mesma área de saúde é mais rápido eles têm uma lista de especialidade que pode qualificar para a certificação laboral sem ter que fazer a parte de recruitment então espero que essa informação ajude um pouco normalmente o caso pode levar mais do humano eu não sou a primeira parte com o Department of Labor mas minimiza muito quando não tem que fazer a parte do recruitment de qualquer forma, quando começa uma certificação laboral começamos sempre com o empregador e como eu falei, é muito importante porque eu falei com uns brasileiros que falaram que ia pagar 60 mil, uma coisa assim isso é ilegal, é um fraude não pode pagar para o empregador fazer esse tipo de caso, tá? tchau então olha só, fica a dica para quem quiser eu vou deixar aqui embaixo o contato da Carmen muito obrigado doutora Carmen por ter separado um tempinho na sua agenda para poder fazer esse vídeo para a gente e ela está sempre disponível para tirar as dúvidas de quem tiver dúvida na realidade sobre qualquer tipo de migração é uma profissional e tanto e eu na realidade recomendo olha só, você que está na realidade querendo mesmo o EB3 não caia naquelas propagandas que você vê nesses grupos de WhatsApp de pessoas vendendo a vaga que isso aqui é a pior parte você viu a doutora Carmen falando eu acho que é a parte mais séria que a gente tem que prestar atenção um processo na realidade é um processo que custa bastante ele custa bastante sobre um ponto de vista que se você for olhar o custo-benefício você vai ter a sua residência permanente em breve assim que você aplica o seu que você tem o seu visto concedido isso é uma mudança e tanto para a sua vida então eu acho que você tem que investir é um investimento e muitas vezes a pessoa até tem o dinheiro para fazer às vezes a pessoa tem o dinheiro para poder se mudar às vezes a pessoa tem a paciência e ela não sabe às vezes a pessoa tem tudo na mão para fazer mas pela falta de informação ela acaba metendo os pés pelas mãos colocando dinheiro na mão de bandido que na realidade só que é o seu dinheiro de bandido que oferece para você assessoria que te oferece um emprego na construção que te oferece um emprego não sei aonde então tem que tomar muito cuidado com isso essa eu acho que é a maior dica que a gente leva desse vídeo de hoje e eu espero trazer sempre boas dicas para vocês como a gente vem trazendo ao longo desses anos todos aqui no canal a gente já batendo 120 mil inscritos o que é muito legal muito obrigado sempre por você estar aqui e continue mandando a sua sugestão continue mandando a sua crítica também o que você gosta, o que você não gosta é muito importante para a gente poder moldar o nosso conteúdo de acordo com aquilo que você que assiste mesmo que está aqui todos os dias que a gente possa fazer da melhor maneira possível então é assim que funciona hoje eu vou colocar para vocês aqui embaixo os novos links dos grupos de WhatsApp e você pode entrar nos nossos grupos são 16 grupos para você poder tirar suas dúvidas conversar com as pessoas trocar experiências, falar sobre o visto que aliás é por lá que a gente tira a maioria das dúvidas das pessoas a respeito também do nosso serviço de preenchimento do DS-160 para visto de turista e visto de estudante e você pode entrar em contato com a gente através do atendimento arroba paulosergio.com.br ou a análise dos perfis que é totalmente gratuito você pode fazer através do nosso aplicativo você vai lá em análise de perfil faz a análise e espera a nossa resposta através do e-mail tem muita gente pedindo então tenha um pouquinho mais de paciência que a gente está mandando as análises bem para o e-mail das pessoas muitas vezes o e-mail acaba caindo no spam então dá uma checada lá para ver se você já recebeu a sua resposta e entre em contato com a gente através do atendimento arroba paulosergio.com.br muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por você estar aqui lembrando que todos os dias eu estou lá na US Brasil TV fazendo o US BR News você pode acessar através do aplicativo da US Brasil você pode ver também através do Vimeo do YouTube através do Facebook a gente sempre abre a nossa transmissão para as redes sociais então fica esperto baixa o aplicativo da US Brasil TV que eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem bacana muito obrigado pela sua audiência eu sou o Paulo Sérgio eu vou mas assim que tiver alguma novidade você já sabe eu estou de volta um beijo no seu coração fique com Deus até a próxima tchau olá sejam muito bem-vindos ao meu canal eu sou o Paulo Sérgio que está começando mais um vídeo novo para você hoje eu acho que a gente tem que falar e faz tempo que eu falo sobre isso sobre essa luta ali que muda e não que quem comprou que quem está vendendo essa mulher que você vai ver no vídeo aí ela fez se você faz troca de óleo lá vai exatamente mas lembrando se você fizer em casa não vai ficar só isso e fica dentro do Hollywood Studios que é um dos parques temáticos da Disney em Orlando eu já visitei é simplesmente sensacional vale muito a pena quem esteve lá foi o Tom Hanks do Parque e aí e aí O que é isso?